Ores ao Senhor, a minha tarefa nessa noite é muito difícil, a minha tarefa nessa noite é sobremaneira, difícil. Que a minha tarefa nessa noite é expressar em palavras aquilo que Jesus expressou com a sua vida, é tentar expressar em palavras aquilo que Jesus expressou com o seu sangue, com o seu sangue. Que bom que eu não estou sozinho nessa tarefa, o Espírito Santo está comigo, Deus está aqui com todo o seu ser e com todas as suas forças. A Bíblia é um livro de amor, de capa a capa, do amor de Deus pela sua vida. E esse assunto, já vou liberar as crianças, e esse assunto que nós vamos falar, Satanás odeia. O diabo não suporta ouvir do amor de Deus por você, por isso a maior tarefa de Satanás, é tentar fazer você se convencer de que Deus não te ama. E a maior tarefa do Espírito Santo, é expressar todo o amor de Deus e traduzir para você, com toda a força do seu ser, para que você compreenda. Você está preparado para mergulhar no amor de Deus nesta noite? Amém. As crianças vão sair para o seu cultinho, e elas também vão experimentar o amor de Deus na vida delas. Já saíram? Já? Então, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero, neste momento, orar por você, orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu coloco agora a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida preciosa de cada pessoa que está aqui. O Senhor ama, o Senhor ama cada uma dessas vidas, com cada gota do seu sangue. O Senhor amou, o Senhor ama e sempre amará. Meu Deus, mas nós temos dificuldades para entender, para experimentar esse amor. Que essas dificuldades sejam quebradas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que toda dificuldade, que toda barreira, que todo bloqueio, colocado por Satanás, se rompa agora, se quebre agora, em nome e na autoridade de Jesus. E que você prove, do amor de Deus, de forma real, de forma tangível, em sua vida, nesta noite. Em nome de Jesus. Pode sentar-se, querido. Seja a boca de Deus, agora, nesta noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E diga assim. Jesus te ama. Agora, você vai dizer como, como se você, você vai emprestar sua boca para Deus. Você vai emprestar sua boca para Deus. Não importa. Queridos, agora sem preconceitos. Se você é homem, tem um homem sentado do seu lado. Você é boca de Deus agora. Você vai falar como um pai fala para um filho. Como Deus quer falar, você é lindo, eu te amo. Você é linda, eu te amo. Você é boca de Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você, abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. No livro de Mateus. Não sei por que, sempre que tem um texto que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu leio em Mateus, eu não sei por que. Eu tenho alguma coisa assim com esse nome. Mateus. Que eu não sei dizer o que que é. Mateus capítulo 3. Já faz 19 anos, né? Que eu tenho alguma coisa com... Uma história de amor com Mateus. Mateus capítulo 3. Versos 16 e 17. Mateus, Gabriel. São nomes que são música para os nossos ouvidos. Assim como Patrícia. É uma sinfonia de amor para os meus ouvidos. Eu vou contar até 3 e você fala o seu nome. Tá? Antes da gente ler o texto. Conta 1, 2, 3 e você vai falar o seu nome. 1, 2, 3. Você sabe o que você acabou de cantar uma música para Deus? Quando Deus escuta o seu nome. É música aos ouvidos de Deus. Como Deus gosta de ouvir o seu nome. Como Ele gosta de ver o seu rosto. Como Ele gosta de estar na sua presença. Como Deus gosta do seu cheiro. Até mesmo quando você faz jiu-jitsu e está com aquele kimono. Que só por Deus. Ah, Ele ama o seu cheiro. Ele ama. Ele ama o seu nome. Ele ama você com todas as suas forças. Mateus 3, 16 e 17 diz assim. Assim que Jesus foi batizado. Saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E Ele viu o Espírito de Deus. Descendo como pomba. E pousando sobre Ele. Então uma voz. Então uma voz. Que você vai ouvir nessa noite. Então uma voz dos céus disse. Este é o meu filho amado. De quem me agrado. Este é o meu filho amado. De quem me agrado. Você consegue imaginar. O amor de Deus por Jesus. Você consegue imaginar. A paixão de Deus. Pelo seu único filho. Você consegue imaginar. O quanto Deus é louco por Jesus. Você consegue imaginar. A voz de Deus embargada. A voz de Deus trêmula. A voz de Deus. Expressando esse amor. Por Jesus. Tu és. Meu filho amado. Que me dá muita alegria. Tu és. Tu és o meu filho amado. De quem me agrado. Jesus estava fazendo uma declaração de amor para Jesus. Eu te amo. E você me agrada. Você me agrada. Ah querido. Como deve ter sido lindo este momento. Os anjos pararam. Eu creio que naquele momento. Os serafins e os querubins. Que na eternidade estão dizendo. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. Naquele momento eles se calaram. O céu se calou. Houve silêncio no céu. Porque o pai iria fazer. Uma declaração de amor para o filho. Tu és o meu filho amado. Em quem me agrado. Eu me agrado de você. Você me agrada meu filho. Que maravilha. Você consegue imaginar isso? Você consegue compreender isso? O amor de Deus pelo filho. O amor de Deus por Jesus. Mas eu quero dizer para você. A razão porque o diabo te odeia tanto. Porque Deus. Ele. Quer dizer. E Ele diz. As mesmas palavras. Que Ele disse para Jesus. Ele disse para você nessa noite. Ele diz. Laércio. Tu és o meu filho amado. Em quem me agrado. Tu és o meu filho amado. Em quem me agrado. Ele diz para cada um de nós. Ouça o Senhor dizer em seu coração. O seu nome. Tu és o meu filho amado. Em quem me agrado. Os anjos não compreendem isso. O diabo odeia isso. E eu quero dizer para você. Que o grande esforço de Satanás. Por toda a sua existência. Vai ser tentar mentir. Ludibriar. Enganar. A humanidade. Os homens. As pessoas. E tentar convencê-las. De que elas não são amadas. De que elas não são queridas. De que elas são rejeitadas. De que elas são esquecidas. O diabo vai tentar. Sabe aquela novela mexicana. Que tem um moço apaixonado por uma moça. E sempre tem um bandido. Sempre tem ali. Uma usurpadora. Sempre tem alguém. Que quer atrapalhar este amor. Que inventa coisas. Inventa histórias. E faz planos maquiavélicos. Para separar o casal. Pois é o que o diabo faz. Ele inventa. Ele mente. Ele faz de tudo. Porque ele odeia o fato de que Deus te ama. Ele não entende isso. Ele odeia o fato de que Deus te ama. E o que ele vai tentar fazer. É te convencer. De que Deus está irado com você. De que não tem mais jeito para a sua vida. De que Deus não te ama. Talvez se principalmente. Se você não teve uma figura amorosa. De um pai. Que te criou. Porque a primeira tarefa dos pais. É modelar Deus para os filhos. Como pai. A minha principal tarefa. É ser um modelo de pai. Um modelo de Deus para os meus filhos. Os meus filhos. Somente. Poderão compreender. O amor de Deus. Se eu fui um bom modelo para eles. Eu não sei se meu pai está aqui. Hoje à noite está lá. Eu entendo o perdão de Deus. Porque várias vezes. Depois de ter feito alguma coisa. Errada. E eu cheguei. Eu aprendi. Desde cedo. Que não adiantava correr. Não adiantava fugir. Se você fez algo errado. Você tinha que chegar e falar. Fui eu pai. Eu fiz. E não foi uma. Nem duas. Foram várias vezes. Que meu pai perguntava. Quem fez isso? E eu chegava e dizia. Fui eu. E as vezes. Antes. De que ele. Descobrisse. Eu chegava e dizia. Pai eu fiz isso. E. Naquela ocasião. Eu não apanhava. Então meu pai me ensinou. O que é amor. Ele me ensinou. O que é misericórdia. Ele me ensinou. O que é perdão. Me ensinou. A perdoar. Mas talvez. Não foi assim com você. Talvez você não teve. Uma boa figura de pai. Talvez você. Não teve um pai. Talvez o seu pai. O meu pai. Só tem nome de carrasco. Mas talvez o seu pai. Foi um carrasco. Seu pai. Pode ter falhado. Em modelar Deus. Para você. Mas Jesus. Não falhou. Em modelar o amor de Deus. Para você. E nessa noite. Você vai deixar de acreditar. Na mentira do diabo. Que Deus está irado com você. Que Deus. Ele está bravo com você. Que Deus é aquele carrancudo. Que nunca sorri. Nunca te dá um abraço. Nunca te põe no colo. E nessa noite. O teu pai. O teu Deus. Ele quer te colocar no colo. Ele quer te dar um abraço. E ele quer manifestar. De forma tangível. O amor dele. Pela sua vida. E todo bloqueio. Vai cair por terra. Nessa noite. Que você tenha em seu coração. Bloqueio de ser amado. Não creia no diabo. O diabo odeia que você seja amado. Tanto. Como você é por Deus. Não creia. Não creia nas acusações. Não creia nas mentiras. Não creia nos engordos. Não creia nos enganos. Creia em Deus. Não bote fé no diabo. Bote fé em Deus. Ele te ama. Diga comigo. Ele me ama. Com toda a força do seu coração. Ele me ama. Ele me ama. Põe de uma vez por todas. Em sua cabeça. Em seu coração. E grava no seu espírito. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Seja Satanás nesta noite. Desmascarado. E o amor de Deus. Revelado ao seu coração. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa muito séria para você. Você é amado por Deus. Mas Jesus não ouviu apenas de Deus que Ele era amado. O que é que Jesus ouviu? Este é meu filho amado. Diga meu filho. Você é amado por Deus. Mas Deus quer que você seja um filho amado. Pastor. Todo mundo é filho de Deus. O senhor não sabe? Querido. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Quem diz isso pastor? A Bíblia. Todos podem ser filhos de Deus. Deus quer que todos sejam filhos de Deus. Se tornem filhos de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Deus ama todas as pessoas. Ele ama cada pessoa. E Ele ama tanto que Ele providenciou um jeito. A Bíblia diz que Deus tem um filho unigênito. Diga unigênito. A palavra unigênito no original grego é a palavra monoguenê. Mono unguenê. Do verbo guenal gerar. Filho gerado. Filho legítimo. De Deus só tem um Jesus Cristo. Os outros. Podem se tornar filhos. Por adoção. E Deus quer que você se torne. Um filho amado como Jesus. Em Jesus você também. Pode ser um filho amado. Aquilo que Deus disse para Jesus. Tu és meu filho amado. Deus quer dizer para você nessa noite. Meu filho amado. Minha filha amada. Mas para que Deus diga isso para você. Algo que você precisa fazer. A um preço que você precisa pagar. Só Jesus. É capaz de fazer o que Ele vê. O Pai. Olhar para você. E se agradar daquilo que Ele vê. Você não tem condições. De agradar a Deus. Por você mesmo. Porque você é pecador. Eu sou pecador. Só Jesus. Pode fazer Deus olhar para você. E para mim. E se agradar daquilo que Ele vê. Quando Deus olha para nós. Ele vê os nossos pecados. E você sabe o que o pecado faz. Conosco em relação a Deus. O pecado cria repulsa. O pecado faz com que Deus tenha que virar o rosto. Quando Deus olha para Jesus. Deus se agrada daquilo que Ele vê. Mas quando Deus olha para nós. Ele não se agrada daquilo que Ele vê. Porque Ele vê mentira. Ele vê ódio. Ele vê inveja. Ele vê lascivia. Ele vê cobiça. Ele vê marido cobiçando a mulher do próximo. Ele vê raiva. Ele vê ódio. E essas coisas são totalmente aversas. Totalmente contrárias. Aquilo que Deus tem como sua essência. Maior que é amor. Por isso que Deus não gosta daquilo que Ele vê. Quando Ele olha para dentro do nosso coração. Mas, nesta noite eu tenho uma boa notícia para você. Você pode se tornar um filho amado. E um filho que agrada a Deus. Deus pode olhar nesta noite para dentro do seu coração. E se agradar daquilo que Ele está vendo. E eu vou mostrar na Bíblia como. João capítulo 1. Dos versos 11 a 13. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João capítulo 1. Dos versos 11 a 13. Só Jesus é capaz de fazer o Pai olhar para você. E se agradar do que vê. Você pode repetir isso? Só Jesus. É capaz de fazer o Pai olhar para mim. E se agradar do que vê. João 1. Dos versos 11 a 13. Diz assim. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo. Aos que o receberam. Aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito. Diga direito. De se tornar. Diga se tornarem. Filho de Deus. Não sou eu quem está dizendo. É a Bíblia quem está dizendo. Os quais não nasceram por descendência natural. Ninguém nasce por descendência natural. Filho de Deus. Deus é Espírito. E para ser filho de Deus. Eu tenho que nascer do Espírito. Pois não nasceram por descendência natural. Nem pela vontade da carne. Ou seja. Nem por vontade humana. Mas pela vontade. Nem pela vontade de homem algum. Mas nasceram de Deus. Você já nasceu de Deus? Você já nasceu do Espírito? Jesus veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam. Deu-lhes o direito. De se tornarem filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Só recebemos o direito. De ser filho de Deus. Quando recebemos a Jesus. Como Senhor e Salvador da nossa vida. Você não tem direito. De se chamar filho de Deus. Se você ainda não fez de Jesus. O seu Senhor e o seu Salvador. Se você quiser se colocar como filho de Deus. Você é um usurpador. Está querendo assumir para você. Algo que você não tem direito. Mas se você já recebeu Jesus em sua vida. Como Senhor e Salvador. A Bíblia lhe que garante. É promessa de Deus. É direito seu. Ter o direito. De se tornar. Filho de Deus. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Deus não faz excepção de pessoas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode se tornar. Um filho. Ou uma filha. Amada de Deus. Basta receber Jesus em sua vida. Basta receber Jesus como seu Senhor. E como seu Salvador. Mas se eu rejeitar a Jesus. Como meu Senhor. E como meu Salvador. Eu não tenho o direito. De me chamar. De filho de Deus. E nem Deus me chama de filho. Porque Deus só chama de filho. E só chama de filha. Aquele ou aquela. Que recebeu o filho único dele. Único gerado. Único legítimo. Como Senhor e Salvador. Da sua vida. Nós somos filhos adotivos. Deus nos adota. Pelo seu amor. E pela sua graça. Filho legítimo. Só Jesus. Mas se você rejeita. O filho legítimo de Deus. Deus não quer você na casa dele. Somente aqueles que amam o filho de Deus. São recebidos. Também como filhos de Deus. Romanos 8. Versos 14 a 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize. Para novamente temerem. Mas receberam um Espírito que os torna. Diga que os torna. Que os torna. Filhos por adoção. Querida não estou falando aqui algo da minha mente. Ou nem mesmo do meu coração. O que eu estou falando aqui para você. É a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus. É a carta de amor de Deus pela sua vida. Você já leu essa carta? Você ama o seu Deus? Você já leu a carta de amor dele por você? Eu estou indo para a oitava vez que eu leio todo esse livro. De capa a capa. Eu perdi muito tempo não lendo este livro. Hoje eu devoro este livro. Porque é a carta de amor de Deus por mim. Sabe por que o diabo consegue colocar dúvidas em seu coração? Porque você não lê a carta de amor de Deus por você. E aí quando o diabo vem com ladainha, ladainha, ladainha. Você não sabe o que Deus escreveu para você. E aí você acredita na mentira do diabo. Porque você não conhece a verdade de Deus. Leia a carta de amor de Deus por você. Que é a palavra de Deus. Leia com os óculos do amor. De Gênesis a Apocalipse. Esse texto diz. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. De Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros. Dizem que Deus ama você. Com todo ser dele. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ele ama você como Ele ama o filho dEle. Este é meu filho amado. Em quem eu tenho alegria. Que me dá alegria. Deus quer falar isso para você. Ele quer que você se torne um filho. Ele quer que você se torne um filho amado. Ele quer que você se torne um filho amado. Que dá alegria para Deus. Talvez você já é filho. Mas não entende que você é amado. Entenda nessa noite que você é amado. Talvez você é filho. E você entende que você é amado. Mas você acha que você não dá alegria para Deus. Nessa noite. Deus está dizendo. Você é meu filho. Você é amado. E você me dá muita alegria. Você precisa conhecer. E receber o amor de Deus por você. Salmo 25. Versos 8 a 10. Diz. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça. E lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor. São amor e fidelidade. Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Todos os caminhos do Senhor. São amor. Deus é impossível. De realizar um ato. Que não seja em amor. Porque o amor. Ele não é um atributo de Deus. Atributo de Deus é poder. Deus tem poder. Atributo é uma coisa que Deus tem. Amor é uma coisa que Deus é. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor faz parte da natureza essencial de Deus. É a essência de Deus. Ele não pode agir contrário a sua essência. Deus sempre age em amor. Sempre age em amor. A Bíblia afirma que Deus é amor. E o nosso grande problema não é o fato de que Deus não nos ame. O nosso problema não é que Deus não nos ama. O nosso problema é que nós não conhecemos o amor de Deus. Não aceitamos o amor de Deus. Preferimos acreditar na mentira do diabo. Do que na verdade da Bíblia que Deus nos ama. O problema não é a falta de amor de Deus por você. O problema é a sua dificuldade de receber esse amor. A minha dificuldade de receber esse amor. Porque nós nos sentimos indignos de receber o amor de Deus. E na verdade somos. Mas Ele me ama. O que eu posso fazer? Ele te ama. O que você pode fazer? Ele te ama. O que o diabo pode fazer? Nada. Nada mudará o fato de que Deus te ama. E eu quero dizer uma coisa para você. Não há nada que você faça para Deus te amar mais. E não há nada que você faça para Deus te amar menos. Ele ama com todo o seu ser. A sua vida. Deus ama você com todas as suas forças. Deus ama você. Há um livro chamado conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E ele diz assim, ser amado por Deus é o mais elevado relacionamento, o maior feito e a mais elevada posição na vida. Tem gente buscando amor. Tem gente buscando amor em emprego em profissão, em carreira, em namoro, em sexo, em drogas, em bebidas, em baladas. Tem gente buscando amor em coisas que nunca vão achar esse amor. Nunca irão achar amor nestas coisas. Tem tudo em Deus. Todo esse amor, mas está aí buscando em outros lugares. Como o filho pródigo. O seu maior feito. O seu mais elevado relacionamento. A sua mais elevada posição. O que você quer ser? Presidente da república? O que você quer ser? O homem mais rico do Brasil? A sua mais elevada posição é ser amado por Deus. O rei do universo. O criador do universo. Ele ama você. Nem os anjos entendem isso. Pastor, como que eu entendo isso? Você não entende. Você só recebe. Você só aceita. Você só usufrui. Querido, não dá para entender. O amor de Deus. É loucura. Só recebe. Só aceita. Só usufrua. Do amor de Deus pela sua vida. Ninguém entende esse amor. Que amor é esse? Meu Deus, que amor é esse? Recebe. É seu. Eu não entendo o amor da minha esposa por mim. Mas o amor da minha esposa por mim. Me ajuda a entender o amor de Deus por mim. Eu não entendo o amor do meu pai e da minha mãe por mim. Mas o amor do meu pai e da minha mãe me ajuda a entender o amor de Deus por mim. É assim. Quando nós ficamos sabendo que a Patrícia estava grávida do Mateus. A gente já amava. Nem tínhamos visto. A gente conversava com ele lá na barriga da mãe. A gente já amava. A mesma coisa com o Gabriel. A gente não conhecia. Mas já amava. Deus te ama desde antes da fundação do mundo. Deus te ama antes de você existir. Deus já te amava. Deus não ama você pelo que você é. E pelo que você faz. Você não conquista o amor de Deus. Você nasce amado por Deus. Você não conquista o amor de Deus. Você nasce amado por Deus. Você não conquista o amor de Deus. Você nasce amado por Deus. Ele amou você. Antes de você nascer. Não é o que você faz. Que faz Deus amar você. O que você faz. Talvez faça Deus se agradar um pouco mais de você. Mas amar Ele te ama. Mesmo antes de você nascer. Uma das provas do amor de Deus. É a forma como Ele criou você. Deus não precisava criar o homem. Ele tinha o céu. Ele tinha os anjos. Ele tinha Jesus. Mas Ele te planejou. Ele te amou. Ele planejou você com detalhes. Antes da fundação do mundo. Salmo 139. Versos 13 a 16. Diz assim. 139 do verso 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 8. Salmo 8. Versos 3 e 4. Diz assim. Salmo 8. Versos 3 e 4. Salmo 9. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto. Salmo 9. Que é o homem, para que com ele te importes. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. O salmista está dizendo, quem sou eu Deus? Por que me amas tanto assim? Por que te importas tanto assim comigo? Quem sou eu? Deus, eu vim do pó. É isso que o diabo não entende. É isso que ele odeia. Porque o diabo não vem do pó. O diabo vem do céu. O diabo é um ser celeste. Nós somos um ser terreno. O diabo dizia, eu mereço ser amado assim. Eu mereço esse amor. O Senhor ama essa criatura insignificante, pecadora, frágil. E o prazer do diabo, é fazer sofrer, aqueles a quem Deus tanto ama. E o prazer de Deus, é esmagar a Satanás, debaixo dos pés, daqueles a quem o Senhor tanto ama. Esse é o prazer do diabo, esse é o prazer do diabo, o amor de Deus não é para entender, é para receber. Você nunca vai entender. Recebe. Recebe. É de graça. Ele te ama de graça. Deus te ama de graça. Não é pelo que você faz. Ele te ama e pronto. Ele te ama e pronto. Mas eu sou pecador, eu erro, eu falho, eu piso na bola. Ainda hoje eu pisei na bola. Ele te ama. Ah, mas eu fiz isso. Ele te ama. Ah, mas por que eu? Ele te ama. Não creia na mentira do diabo, creia na verdade de Deus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e Ele te ama. Eu sou só o mensageiro dEle nessa noite. Para dizer a você o quanto Ele te ama. Deus prova definitivamente o amor dEle por nós. O universo prova o amor de Deus. A forma como você foi criado, prova o amor de Deus. O carinho, o ar, o universo. Como Deus nos acolhe aqui neste mundo, prova o amor de Deus. Mas a prova definitiva do amor de Deus está aqui na cruz do Calvário. Essa é a prova definitiva. Satanás, ele não pode apagar essa prova. Ele não pode apagar, porque de uma forma cabal, total, definitiva. De uma forma louca. Deus provou para você, para mim e para todos os homens o quanto Ele nos ama. Deixando o seu filho morrer na cruz. Em nosso lugar. Ah, querido. Eu amo vocês. Eu amo os meus filhos na fé aqui. Aécio, eu amo você, mas eu não deixo nenhum dos meus filhos morrer por você não. Né? Deus, Deus nos ama. A ponto de deixar o filho dele morrer por nós. O diabo odeia isso. O diabo odeia isso. Odeia o fato de você ser amado por Deus. Tanto assim. Romanos 5,8. O que é que você faria para provar para alguém que você ama esse alguém? O que é que você faria? Eu não sei como que é hoje. Mas quando eu era jovem. A gente ouvia muitas mensagens. Porque os jovens do mundo, eles faziam assim. Você me ama? Falava para a menina, né? Você me ama, então prova. Vamos para a cama. Hoje parece que a coisa está tão desandada. Que os jovens nem precisam usar desse subterfúgio. Mas eu quero crer em nome de Jesus. Que não com a sua vida, querida princesa do Senhor. Que o seu amor por Jesus. É maior. Do que qualquer coisa que possam oferecer para você. Em nome de Jesus. Deus demonstra. Romanos 5,8. Ele prova. Ele demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Em nosso lugar. Quando ainda éramos pecadores. João 3,16. Você sabe de cor. Eu quero que coloque aí. Que você leia comigo. João 3,16. Já está? Sim? Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu seu filho unigênito. Para que todo que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. De novo, para que fique gravado no seu coração. O quanto Deus te amou. Um, dois, três. Porque... Deus tanto amou o mundo. Deus não tem o seu filho unigênito. Para que todo que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Ok, pastor. Senhor me convenceu. Deus me ama. Eu aceitei. Estou convencido. Estou sentindo o amor de Deus já. O Senhor provou por A mais B. O Espírito Santo, através da Bíblia, me provou que Deus me ama. Então vamos para a segunda parte dessa mensagem. Você ama a Deus. Você corresponde ao amor de Deus. Na mesma proporção e na mesma intensidade que Ele te ama. Você precisa corresponder ao amor de Deus. A altura. A questão. Eu estou lendo um livro chamado Enraizado. E ele diz assim. A questão não é se você consegue estar apaixonado em um grande culto de louvor. A questão é se o seu coração pulsa de amor por Ele. Quando você está sozinho. Essa é a questão. Que Deus te ama é fato. Agora você ama a Deus. Você corresponde a esse amor por Deus. Mateus 26, verso 7. Fala de uma mulher. A Bíblia tem muitas histórias de pessoas que amaram apaixonadamente ao Senhor. De muitas pessoas que corresponderam à altura o amor de Deus. Abraão é uma história. Por amor a Deus, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Pega o seu filho Isaac, a quem tanto amas. E sacrifica. Por mim. Abraão foi. Porque ele amava a Deus. Até mesmo mais do que seu filho. Mas ele acreditava em Deus. Ele cria em Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus não queria a morte do seu filho. Mateus 26, verso 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro. Alabastro era um recipiente para perfume. Muito caro. E que continha perfumes muito caros dentro deste frasco. Uma das maneiras das pessoas pouparem dinheiro, era através de perfumes caros. Elas investiam em perfumes caros. E quando precisava transformar aquilo em dinheiro, vendia com facilidade. E essa mulher, ela tinha um perfume caro, guardado nesse alabastro. Então, um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele se encontrava reclinado à mesa. Um amor extravagante. Um amor, uma prova de amor. Querido, o amor de Deus por nós foi sacrificial. Ele foi total. Deus nos amou as últimas consequências. Por amor a você, Deus foi as últimas consequências. Deus, ele deu Jesus. Como pensamos em retribuir esse amor de Deus? Como podemos pensar em retribuir esse amor de meia boca? De qualquer jeito. Deus me amou com tudo. Diga comigo, Deus me amou com tudo. Como é que eu posso pensar em amar com tão pouco? Como é que eu posso pensar em retribuir esse tão grande amor? De forma tão pequena. Como é que eu fico contando aquilo que eu oferto para Deus? Como é que eu fico contando o tempo que eu dou para Deus? E Deus me deu o Filho dEle. Jesus derramou o Seu sangue. E eu conto as horas que eu passo na presença de Deus. É um sacrifício para mim. É difícil. O amor exige entrega. O amor exige sacrifício. O amor exige renúncia. Se você está em busca de Deus, pelo que Ele pode lhe proporcionar, isso não é amor, é interesse. Essa mulher tinha uma fortuna. E ela derramou, ela não pensou duas vezes. Ela derramou aos pés de Jesus. Era um dinheiro acumulado de uma vida toda de trabalho. E ela derramou aos pés de Jesus. Desperdício, as pessoas falaram. As pessoas acham que você está jogando fora a sua vida. Desperdiçando. É célula, é igreja, é MDA, é visita, é não sei o que. Você está jogando fora. O diabo quer convencer você. De que você está jogando fora a sua vida. Mas Jesus jogou fora a vida dele por você. Não é uma questão... De ser fanático. É uma questão de amor. É uma questão de retribuição. É uma questão da grandeza com que Ele nos amou. E eu não posso amar. Eu tenho que amar a altura. Eu não posso amar menos. Como que Ele me amou? Ele me amou com a vida dEle. Ele me amou se entregando. Ele me amou morrendo por mim. Como é que eu posso querer oferecer só um pouquinho para Ele achar que está bom? Deus não me ofereceu só um pouco. Deus não me deu um anjo para me salvar. Já teria sido muito Deus mandar um querubim, um serafim. Ele mandou o filho dEle. Como é que a gente quer dar miséria para Deus? Como é que a gente quer dar uma sobra para Deus? Como é que podemos reclamar em servir a Deus? Deus nos deu tudo. Jesus nos deu tudo. Como podemos pensar em dar apenas um pouco ou até mesmo metade? Como podemos dar o resto para Deus do tempo? O resto do dinheiro? O resto dos meus pensamentos? O resto do meu coração? Deus não te deu o resto. Ele te deu o melhor que tinha no céu. E o melhor que tinha no céu era o filho dEle. Corresponda a esse amor. Dê o melhor para Deus. Da sua vida. Tem muita gente que quer passar juventude no mundo. E depois quando ficar velho. Dá para Deus o resto. Se você na velhice. Somente na velhice ouviu de Jesus. Deus aceita o restante da sua velhice. E Ele renovará as suas forças. E te dará ainda muitos anos para você servir ao Senhor. Mas se você é jovem e tem ouvido agora do Senhor. Ele não quer o seu resto. Porque Ele não te deu o resto. Ele quer o vigor da sua juventude. Como é que eu posso reclamar em servir a Deus? Como é que eu posso dizer para Deus que é muito? Como é que eu posso dizer para Deus que é muita coisa que eu estou fazendo? Jesus não reclamou em ir para a cruz que era muita coisa. Ele não reclamou que os cravos eram muito grandes em suas mãos. Ele não reclamou dos cravos sendo pregados em seus pés. Ele não reclamou da coroa de espinho na sua cabeça. Ele não reclamou das chicotadas. Ele não reclamou das pofetadas na cara. Ele não reclamou dos cuspes na cara. Ele foi por amor a você. Se entregou, sofreu. Deu tudo o que Ele tinha. Porque você quer dar resto para o Senhor. Jesus não reclamou. Deus não reclamou. Ah, vou ter que dar o meu filho. Jesus não veio do céu reclamando. Ah, Deus, esses pecadores agora tem que ir lá salvar essa cambada de pecadores. Jesus veio alegre, feliz, para dar vida por você. Como é que você consegue reclamar em fazer uma coisa tão pequena para Deus? Por que é tão difícil para você dar 10% do que você ganha? Deus não te deu 10%, Deus te deu 100%. Jesus não deu 10% da vida dEle, Ele deu 100% da vida dEle. Por que você quer dar resto para o Senhor? Questão de tempo de igreja, tempo que eu passo na igreja, quantidade que eu dou de oferta, quantidade que eu dou de dízimo. O tempo que eu passo servindo ao Senhor, é uma questão para mim só. Amor! Nessa igreja ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Jesus não veio obrigado do céu. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Se você não é obrigado a trazer o seu dízimo, se você não é obrigado a estar aqui, você não é obrigado a ir para a célula, você não é obrigado a trabalhar para o Senhor. O Senhor veio voluntariamente por você e Ele só aceita aquilo que é voluntário seu. é por amor, é por amor, por amor a Ele, por amor a Ele, por amor a Jesus, por amor a Ele. Está pesado, é muita coisa para você? Carrega a sua cruz, Jesus carregou até o fim. Carrega a sua cruz, por amor a Jesus, e Ele carregou, Ele não deixou a cruz na metade do caminho, Ele carregou até o final por você. Carregue por amor a Ele, até o fim, a sua cruz. Carrega a sua cruz, só consegue amar quem é amado, ninguém dá o que não tem. 1 João capítulo 3 verso 16, diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus comprou a sua vida, Ele deu a vida por você, agora você tem que dar a vida pelos seus irmãos. Você tem que dar a vida pelos seus irmãos. Isso é amor, dar a vida, dar a vida. Nós vamos descansar lá no céu. Lá no céu nós vamos ter tempo de sobra, para estar com os amigos, com as pessoas. Aqui nós estamos em uma batalha de amor, de conquistar vidas e pessoas para Jesus. É uma questão de vida e morte. É um incêndio. E você é um resgatador de almas. Não tem tempo a perder com besteira. E me lindrar com isso, com aquilo outro. Com ressentimentos. Ele me ama, Ele me amou. Eu não posso ficar perdendo tempo com ressentimento. Crêndo na mentira do diabo. Eu quero que você imagine o seguinte, um amigo chega para você e fala assim. Ô João, presta 50 reais. Você sabe que esse camarada não vai pagar você. Ele não tem emprego, ele não tem fonte de lucro nenhuma. E você só está com uma nota de 50 reais no bolso. Você tem que pagar uma conta. Talvez até com dor no coração você vai falar. Puxa cara, eu queria muito te ajudar. Mas eu só tenho 50 reais. Mas quer ver essa história mudar? O João está lá com o seu celular. E de repente ele acessa a sua conta no banco. E ele descobre que tem, foi depositado na sua conta. 100 milhões de reais. Aí ele liga para o banco para ver se é um engano. Ele fala, não, não, isso aqui é um prêmio que você ganhou. Teve um sorteio no banco que você ganhou. É teu, 100 milhões de reais. E o João está ali ainda com o camarada, ele vai falar assim. Peraí, vem cá. Quanto é que você quer mesmo? 50 reais? Ah, que 50. Precisa devolver não. Fica para você. Tá? Muda a coisa ou não? Quem não é amado por Deus. Fica mendigando o amor. De namorado, de pai, de mãe, de filho, de amigo, de discipulador, de pastor. Agora quem compreende o tanto que é amado por Deus. Não fica mendigando o amor para os outros. Só distribui amor. Só distribui. Só distribui. Só distribui amor. Querido, a sua conta de amor. Tá caindo pelos ladrões. Tá lotado. Você não consegue nem ler a quantidade de zero lá. O amor de Deus por você é infinito. Nunca acaba. Então distribui amor. Distribui amor. Você tem. Você tem. Usufrua. Receba. Para poder você compartilhar também. Em nome de Jesus. Esse mundo não precisa de religião. Esse mundo precisa de amor. E amor tem um nome. Amor é Jesus. Amor é Jesus. Quem conhece o amor de Deus. Não mendiga amor. E nem se recusa a estender amor. Sétimo e último lugar. O mandamento de Deus e de Jesus. Se resume em amar. O mandamento de Deus. Tá lá em Mateus 22, 37 e 39. Mateus 22, 37 e 39. Diz assim. Respondeu Jesus. Ame o Senhor. O seu Deus. De todo. Diga todo. Todo o seu coração. Deus não quer metade. Deus não quer 10%. Deus quer 100%. Deus quer tudo. Todo o seu ser. Ame o Senhor. O seu Deus. De todo o seu coração. De toda. Diga toda. A sua alma. E de todo o seu entendimento. Quando eu amo a Deus com tudo. Nada é pesado. Nada é difícil. Nada custa demais. Para mim entregar para Ele. Porque eu amo com tudo. Eu amo com todo o meu coração. Eu amo com tudo. Agora se o meu coração está dividido. Entre o amor a Deus. E o amor as coisas. Do mundo. Fica pesado. Fica difícil entregar alguma coisa para Deus. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Este é o primeiro. E maior mandamento. E o segundo semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você deve amar como Deus amou você. Você deve amar a Deus. Como Deus amou você. Como é que Deus amou você? Diga com tudo. Com tudo. Então como é que você deve amar a Deus? Com tudo. Deus não te amou com metade. Ele não te amou com 10%. Ele te amou com tudo. Então Ele exige o que Ele te deu. Ele te deu tudo. E Ele exige que você ame a Ele com tudo. Nada menos do que isso. Pastor Deus aceita. Alguém perguntou. Um homem que não tinha as pernas. Deus aceita um homem pela metade? Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Um homem pela metade que se entrega por inteiro Deus aceita. Mas um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus não é digno de resto Ele é digno do tudo Ele é digno do tudo Principalmente porque Ele deu tudo Para terminar João 15, de 9 a 14 Fique em pé, nós vamos terminar com esse texto Como o Pai me amou Assim eu os amei Permaneçam no meu amor Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai Em seu amor permaneço Então permanecer no amor de Jesus É obedecer aos mandamentos de Jesus Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Agora qual é o mandamento de Jesus? Porque para permanecer no amor de Jesus Eu tenho que obedecer ao mandamento Você não precisa ficar buscando na Bíblia Mandamentos para você obedecer O mandamento que Jesus quer que você obedeça é este O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros Outros como eu os amei Amem-se uns aos outros Como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele Que dá a sua vida pelos seus amigos Vocês serão meus amigos Vocês serão meus amigos Se fizerem o que eu ordeno O mandamento de Jesus é Ame como eu amei vocês Como é que Jesus me amou? Com tudo Diga Como é que Jesus me amou? Como é que Ele pede para você amar o próximo? Como é que Ele pede para você amar a Deus? Com tudo Com tudo O mandamento dEle não é pesado É uma questão de amor É uma questão de amor Não é pesado para mim Passar horas e horas com a Patrícia Nunca foi pesado Eu não falo Puxa vida, está na hora de ir para casa Eu falo Não vejo a hora de ir para casa Não vejo a hora de estar com meu Deus O salmista dizia Como eu amo estar na sua casa Senhor Como a minha alma anseia pela tua presença Se você tem dificuldade em obedecer Você tem um problema de amor Se você tem uma dificuldade de entregar Você tem um problema de amor Então você precisa É amar mais Porque só amando você obedece Só amando você entrega Só amando Eu quero orar por você Vem à frente Vou pedir ao ministério de louvor Eles vão cantar Um louvor Deus escreveu 66 livros Para dizer o quanto Ele te ama Deus mandou Jesus lá do céu Morrer na cruz por você Para dizer o quanto Ele te ama E agora eu não vou emprestar a minha voz Para dizer para você Dizer para Deus o quanto você ama a Deus Faz favor Você agora Começa a dizer para Ele Ele é digno que você abra a sua boca E diga para Ele o quanto que você ama O quanto que você é grato a Deus Por aquilo que Ele fez O quanto você quer ser apaixonado Se você não consegue amar Pede a Ele que te ajude Você a amar a Ele Ele te ajuda O Espírito Santo te ajuda Mas eu quero dizer uma coisa para você Deus não nos pede uma coisa Que não sejamos capazes de fazer Se Deus pede para você amar a Ele É porque tem essa capacidade no seu coração Basta que você tenha uma atitude Basta que você queira Basta que você tome essa atitude Eu quero amar Eu vou amar a Deus Basta que você tome essa decisão Eu vou amar a Deus Com toda a minha força Com todo o meu coração Com toda a minha alma Com todo o meu entendimento Se derrama diante dEle Faça uma declaração de amor para Ele Mostre para Ele o quanto que você ama Diga para Ele que você é apaixonado por Ele Que você é apaixonada por Ele Diga para Ele o quanto que você gosta da presença dEle Faça uma declaração de amor para Deus Ele tem ciúmes de mim Eu vou amar a Deus